Música Alunos que já participam do programa Atleta do Futuro tem até hoje para renovar a matrícula. A novidade deste ano é a natação com mais de mil vagas oferecidas nas unidades de Taguatinga, Gama, Ceilândia e Sobradinho. Ao todo, são oito modalidades e existem vagas para vôlei, futebol de campo, futsal, handball, basquete, judô, atletismo e agora natação. Para quem quiser entrar no programa, as matrículas para a comunidade poderão ser feitas a partir do dia 3 de janeiro. Crianças e adolescentes com idades entre 6 e 17 anos podem se inscrever. Tanto para a renovação quanto para a matrícula de novos alunos, é necessário apresentar identidade, CPF, número do PIS, uma foto 3x4, certidão de nascimento, declaração de escolaridade e atestado médico. Para o próximo ano, o programa irá oferecer 9 mil vagas e é de graça. Música Música